Marcelino não vai ficar nada contente com sua nova casa E Gilda vai fazer de tudo pra afastar o menino de Maré e dos padres E até mesmo Neiva vai ser demitida por tentar ajudar Marcelino Mas o menino será mais esperto que a nova empregada E vai dar a volta em Gilda, fugindo pra Irmandade, direto pros braços de Maré Mas a Megera vai aparecer lá com o delegado Ameaçando prestar queixa contra Maré pelo rapto de Marcelino Mas a verdadeira mãe do menino não vai desistir não E vai fazer um plano genial com ele Pra colocar Gilda na cadeia pra todo sempre Os padres vão lamentar quando Marcelino for levado da Irmandade pela Justiça Pra ir morar com Gilda O menino vai ficar inconsolável Mas assim que chega na mansão, ele vai perceber que não está sozinho Afinal, Neiva vai ajudar Marcelino a não passar nenhum perrengue Mas Gilda vai ficar à espreita e vai colocar Neiva pra correr Quando perceber que ela está ajudando Marcelino Como você ousa agir pelas minhas costas? Eu não falei que o Marcelino tinha que aprender a me obedecer? Você acha que ele vai aprender quem é que manda nessa casa se você me desautoriza em segredo? Você está demitida, Neiva, demitida! Eu não preciso mais dos seus serviços Eu vou contratar uma outra empregada pra cuidar da casa e do Marcelino Cada vez mais sozinho e abandonado, Marcelino vai fazer greve de fome Eu não gosto dessa comida, eu não vou comer Eu quero a minha comida favorita E eu não gosto de sopinha Vai embora! Mas Gilda não vai querer saber de conversa não Ah é? Se você não quer comer, pois então vai dormir com fome Já pro seu quarto, Marcelino Até você aprender a se comportar Pouco antes de dormir Ele vai agarrar a sua medalhinha de São Jacinto E vai implorar a Jesus Pra voltar à Irmandade Eu não quero morar com a bruxa Me ajuda a voltar pra Irmandade, Jesus Mas Jesus vai falar Fica calmo, meu menino Lembra do que eu te disse Tem paciência que vai dar tudo certo No dia seguinte Frei Severo vai até a mansão pra tentar ver o menino E Marcelino vai se agarrar nele Padrão, me leve embora com você pra Irmandade Por favor, me leve embora Gilda vai ficar completamente possessa da vida E vai ordenar que a nova empregada leve o garoto pro quarto Marcelino vai sair de lá falando umas belas verdades pra Megera Você é uma bruxa Uma bruxa muito, 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 muito má Severo vai ficar completamente desolado E sem poder fazer nada pra ajudar o menino Mas logo em seguida Quando a nova empregada vai levar a comida pra Marcelino no quarto Ela vai se assustar Ao ver que ele sumiu Marcelino vai estar escondido dentro do armário E a empregada vai começar a procurar por ele Com Gilda Ele tem que estar em algum lugar Ele deve ter se escondido pra não comer de novo Esse menino já está me dando nos nervos Se ele continuar me desobedecendo Eu vou ser obrigado a castigar ele com cinturão Mas o menino gênio vai descer as escadas escondido Sem que as duas percebam e vai conseguir fugir de casa Finalmente eu tô livre daquela bruxa Agora eu vou voltar pra irmandade Marcelino vai chegar na irmandade Surpreendendo os padres Severo vai ficar em choque Marcelino? O que é que você tá fazendo aqui, meu filho? O menino vai falar muito sério Nunca mais volto pra casa da bruxa Nunca mais Todos vão querer saber como ele fugiu da mansão Severo vai falar Como é que você veio parar aqui, Marcelino? Você veio sozinho? Alguém te trouxe Marcelino vai contar todo orgulhoso Como enganou a bruxa Elas me mandaram pro quarto E aí eu me escondi no armário Aí quando elas foram me procurar Eu saí escondido Eu desci as escadas sem que ninguém visse E aí eu vim embora Eu conheço o caminho da irmandade muito bem Eu nem me perdi Alguns dos freis vão dar risada com a estripulia do menino Mas Severo vai ficar extremamente preocupado Já que ele sabe que a situação do garoto Pode piorar com a fuga Você não devia ter feito isso, Marcelino Fugir de casa não é coisa que se faça não, menino Marcelino vai implorar Pro padre Donato fazer a sua comida preferida E o desejo do menino será atendido na mesma hora Enquanto ele come Maria vai chegar na irmandade por acaso E vai se surpreender ao ver o garoto ali Marcelino? O que você está fazendo aqui? Marcelino vai sair correndo direto pros braços dela E vai dizer Marê, não deixa os padres me levarem de volta pra casa da dona Gilda não Não deixa, por favor Marê vai ficar muito mexida E vai olhar pros padres completamente arrasada Todos vão ficar sem saber o que dizer E Marcelino não vai desgrudar de Marê nem um só minuto E ele vai implorar Leva com você, Marê Me esconde na sua casa, por favor Marê vai sofrer muito por não poder fazer nada Já que ela sabe muito bem que isso traria muitos problemas pra ela e pro menino Marcelino vai afirmar Nunca mais quero voltar pra casa da dona Gilda Ela é uma bruxa Marê vai tentar consolar e dar um pouco de coragem pro menino dizendo Olha pra mim, meu amor Já conversei com a Neiva Ela é minha amiga Ela vai te proteger Mas Marcelino vai contar A Gilda mandou a Neiva embora Porque ela tava me ajudando, Marê Eu fiquei lá sozinho com a bruxa Marcelino vai abraçar Marê com ainda mais força Mas justamente nesse momento Gilda vai chegar na Irmandade junto com o delegado Albuquerque Ela vai falar Então é aí que você está, Marcelino Eu estava muito preocupada com você Eu estava te procurando por todos os cantos Eu sabia que eles iam tentar te tirar de mim Os padres vão tentar explicar que Marcelino chegou lá sozinho Sem a ajuda deles Mas Gilda vai ser irônica Estou vendo Isso aqui mais parece uma festa de boas-vindas pro menino Fujão Até a Marê foi convidada Marê vai afirmar Eu não sabia que o Marcelino tava aqui Eu vim por acaso Encontrei ele na Irmandade Marcelino não quer ficar com você, Gilda Você que deveria respeitar a vontade dele A megera vai ameaçar Eu vou prestar queixa contra você, Marê Eu vou te denunciar na vara de menores Por tentar roubar o meu filho Marcelino vai defender Marê A Marê não fez nada Eu fugi sozinho E eu não sou seu filho O delegado vai decidir acabar com a confusão E vai afirmar Já chega Isso será resolvido depois No momento só o que interessa É que o Marcelino deve ser levado imediatamente Pra casa da Dona Gilda Marê vai se abaixar pra falar com o Marcelino Isso não é pra sempre, Marcelino Eu prometo Vai ficar tudo bem Marcelino vai falar Mas eu tô com medo, Marê Eu não quero ficar com a bruxa Marê vai pedir um tempo sozinha com ele Pra acalmar o menino E Gilda vai soltar fogo pelas ventas Mas Marê vai apelar Delegado O senhor é pai Se fosse seu filho Você também iria querer que alguém o acalmasse Não iria? Albuquerque vai conceder cinco minutos Pra que Marê acalme o menino E Marê vai ter uma ideia genial Pra acabar de vez com Gilda E salvar Marcelino Das garras da bruxa Os dois vão ficar sozinhos E Marcelino vai pedir Marê Eu não quero mais voltar pra casa da bruxa Eu quero, não quero Marê vai dizer Mas eu tenho uma ideia, Marcelino É um plano secreto Mas você precisa me ajudar Você topa? Marcelino vai ficar muito animado E Marê vai contar todo o seu plano pro menino A Gilda vai continuar tentando se aproximar de você Porque ela é muito invejosa E ela não pode me ver feliz Por isso não adianta a gente tentar impedir Que vai ser pior Ela vai continuar insistindo, insistindo, insistindo E conseguindo te visitar Sem que eu fique sabendo Quem sabe até pra te levar no cartório Pra dar entrada nos papéis da adoção Mas eu tenho uma ideia melhor E é aí que você entra, Marcelino Mas tem que tomar muito cuidado, hein Marcelino fala Então conta, Marê, conta Eu faço tudo que você mandar Marê diz Você deve ir dormir na casa da Gilda Igual você dormiu na casa do Orlando Ele fica com medo Eu não quero ir dormir na casa dela, não, Marê Eu não quero Marê tranquiliza o menino Mas aquela casa não é da Gilda, Marcelino Aquela é a minha casa A casa que era da minha mãe Onde eu fui muito feliz Eu prometo que você vai adorar a casa O Marcelino vai dizer Mas eu não vou gostar de ficar longe de você E se ela não me deixar ir embora nunca mais? E se ela não deixar você ir me visitar? Marê explica Fica tranquilo, Marcelino Fica tranquilo Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer, eu te prometo Se ela não deixar eu ir te buscar Eu entro na casa no meio da noite Por uma passagem secreta Que só eu conheço E aí eu te levo embora Mas eu preciso que você vá até a casa dela Para procurar qualquer prova contra ela Algum documento importante Você é muito inteligente, Marcelino Já sabe ler e tudo mais Vai saber reconhecer algum documento importante com meu nome Marcelino vai falar Como se eu fosse o Sherlock Holmes A minha professora falou Que ele é o melhor detetive de todo mundo Mas que só existe dentro do livro E que por isso é o que a gente precisa ler bastante Para conhecer novos amigos fantásticos Marê o confirma Isso mesmo Isso mesmo, Marcelino Você vai ser um detetive ainda melhor do que o Sherlock Holmes Só que ninguém pode ficar sabendo disso, tá bom? Esse segredo é só nosso E mesmo Orlando pode ficar sabendo Senão ele vai ficar muito preocupado com você Marcelino garante Fica tranquilo, Marê Eu sei me cuidar muito bem Ninguém vai descobrir nosso plano E eu vou conseguir todos os documentos para você E todos eles Ei, mas o vídeo ainda não acabou não, hein? E eu vou te contar qual será a reação de Marê Ao colocar as mãos nos documentos que Marcelino pegou Se você ficar comigo até o final desse vídeo Mas antes Já tá aquela moral pra gente, vai Já clica no botão de gostei Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Só assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo Da novela Amor Perfeito Me diz uma coisa Na sua opinião O Marcelino deve ser adotado pela Marê Ou pela Gilda Me conta a sua opinião nos comentários Que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita E me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo Que eu posso escolher o seu comentário Pra falar nos próximos vídeos Tá combinado, hein? Márcia Monteiro comentou Adoro sua narração Você nunca falou de mim Eu sou Márcia De Salto Interior de São Paulo Poxa, Márcia Muito obrigado Fico muito feliz que você gosta da minha narração E desculpa Desculpa de eu não ter falado de você antes Mas aqui, ó Eu vou mandar um abraço E um beijão especial pra você, tá legal? Muito obrigado pelo carinho Pelo comentário Pela gentileza Pela companhia Um grande abraço E um beijão especial pra você Aqui, ó E Antônio Gregório Filho comentou Meu querido amigo Eu adoro essa novela Com você narrando Fica ainda melhor Muito obrigado, Antônio Fico muito feliz que você goste da minha narração E também dessa novela Eu tenho que admitir que eu gosto muito De amor perfeito também Muito obrigado pelo carinho Pela companhia Pelo comentário E um grande abraço pra você E agora voltando pra nossa história Marcelino vai usar a passagem secreta Que Márcia ensinou E vai aparecer na casa dela No meio da noite Márcia Eu encontrei os documentos secretos Eu encontrei os documentos secretos Márcia vai pegar os documentos E vai olhar tudo com muito cuidado Isso mesmo, Marcino Você é demais Com isso vamos conseguir acabar Com as maldades da Gilda No dia seguinte Ela entrega os documentos pra Júlio e Érico Que vão ficar pasmos Júlio vai falar Márcia 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 Pra avisar que não devem ficar Do lado de Gilda Pois ela vai perder tudinho Márcia vai conseguir o apoio de todos E Gilda vai ser presa De forma humilhante O casamento dela com Orlando Será anulado Assim como a adoção de Marcelino Abrindo caminho pra que Márcia Realize o seu sonho Junto com Marcelino Se tornando mãe E filho Você que ficou comigo Até o final desse vídeo Muito obrigado Muito obrigado mesmo Do fundo do coração Já que você ficou comigo Até o final Vamos fazer uma brincadeira Comenta aqui embaixo Gilda Mejera Todo comentário Gilda Mejera Que eu encontrar aqui embaixo Eu vou deixar um coração Tá legal Eu vou ficar esperando Tá combinado Não se esqueça De se inscrever no canal Pra ficar ciente De todos os vídeos Que eu trago Só aqui pra você Sempre com muito humor E leveza Como esse aqui Que está aparecendo Agora na sua tela Ele está cheio de novidades E tem mais uma notícia Incrível Da novela Amor Perfeito Um grande abraço E até amanhã